Para os filhotes de ratos, não há nada como uma boa massagem. Não, não desse tipo. Quando a mãe lambe seu filhote, ou ele é massageado pela macia escova de um pesquisador, seus níveis de enzimas aumentam, bem como seus hormônios de crescimento, e o ratinho fica feliz. Pra descobrir isso, pesquisadores gastaram cerca de 250 mil dólares do Instituto Nacional da Saúde, ou seja, dinheiro que vem dos impostos que pagamos. E mesmo que você goste desses roedores, talvez se pergunte se esse foi um bom uso de dinheiro público. Mas foi. Na verdade, foi um grande investimento econômico. Algumas décadas mais tarde, os Estados Unidos estavam gastando bilhões de dólares por ano com bebês prematuros. Foi aí que os pesquisadores lembraram como a massagem ajudou filhotes de ratos a prosperarem e decidiram tentar técnicas semelhantes nos bebês. Eles cresceram mais rápido, o sistema imunológico melhorou e tiveram alta do hospital em média 6 dias antes do que o habitual. Essa massagem em recém-nascidos pré-termo é agora comum em unidades de terapia intensiva em todo o país. Um investimento de menos de 250 mil dólares agora economiza 5 bilhões por ano e ainda salva milhares de vidas. O que não foi uma surpresa. O estudo dos efeitos de massagem em ratos, assim como todo projeto de pesquisa básica, procura entender como o mundo funciona sem objetivos ou retorno financeiro muito claros. E embora haja muitos bons motivos para fazer ciência sem pensar no dinheiro, não faltam exemplos de projetos de pesquisa básica que acabaram compensando o investimento. O projeto Genoma Humano custou ao governo dos Estados Unidos mais de 5 bilhões de dólares, mas graças às suas aplicações em todos os setores industriais, teve um impacto econômico estimado em mais de 1 trilhão de dólares. São mais de 178 dólares para cada 1 dólar inicial gasto. Outro exemplo é o Teorema de Fermat, um belo problema matemático que descreve certas condições de números primos. Esse trabalho, que provavelmente nem custou muito, tornou possível a criptografia de dados. Agora uma indústria de 3 bilhões de dólares. Mas nós escolhemos a dedo esses exemplos. Algumas pesquisas básicas devem ter retornos financeiros mínimos, ou nenhum, certo? Bom, não temos como ter certeza. Principalmente porque o que acontece entre o momento Eureka e a aplicação do estudo pode ser difícil de mensurar. Vamos usar como exemplo o cientista que usou imãs para levitar sapos, o que parecia um beco sem saída ou fins lucrativos. Mas esse tipo de pensamento criativo fez com que ele acabasse desenvolvendo o grafeno, um material ganhador do prêmio Nobel, com milhares de possibilidades de uso e um mercado de 42 milhões de dólares em 2017. E, às vezes, como no caso do pequeno teorema de Fermat, é questão de tempo. Demorou quase 300 anos para ele ser utilizado. Alguns economistas já estimaram retorno sobre investimentos em pesquisa básica e descobriram que, de maneira geral, recebemos de volta o que foi investido mais 20 a 60% por ano. É uma grande variação, já que os cálculos dependem de quais benefícios sociais os economistas consideram, como o emprego obtido por estudantes e pesquisadores, ou simplesmente a vantagem de saber mais. E como atribuímos valores a esses benefícios? Ainda assim, mesmo as estimativas mais conservadoras sugerem que, em geral, a pesquisa básica há mais do que se paga e pode superar outros investimentos tradicionais. Mas a questão sobre pesquisa básica é que esses dividendos raramente retornam ao laboratório que fez o trabalho, ou a quem o financiou. Por isso, empresas privadas que só buscam lucros provavelmente não investirão pesado em pesquisa básica. O que significa que, se quisermos continuar colhendo os benefícios econômicos da pesquisa básica, bem como todas as outras coisas incríveis que ela torna possível, precisamos continuar dando uma mãozinha. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!